Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim aqui responder algumas perguntas dos inscritos, então bora lá. E se você não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo quando sair por aqui, tá bom? Então bora lá. Bom gente, eu vou falar as perguntinhas para ela e ela vai respondendo, tá bom? Hoje a Lelô está aqui fazendo participação especial. Bom gente, ela vai responder todas as perguntinhas que mandaram lá na comunidade para a gente responder, então bora lá. A primeira pergunta é da Lorena Lencar. Uma pergunta, você pode almoçar o seu quarto? Gente, eu não tenho quarto ainda, tá? Eu dormo ainda com os meus pais, só que eu vou guardar seu pedido aí, tá? Para me mostrar o meu quarto quando a gente tiver... Para a nossa casa nova, tá bom? Segunda pergunta, é da Minha Girls. Por que você quis se tornar uma youtuber? Ah, porque desde que eu era pequenininha, eu gravava vídeos tipo assim, zoando, essas coisas assim. Brincando. Brincando. Ela sempre gostou, desde pequenininha, gravar muitos vídeos, então isso fez com que ela quisesse mesmo se tornar uma youtuber, né filha? É, eu também gosto do meu vestir afastar, porque eu tenho mais mil fotos ali. Sim, então essa foi a respondida. Bom, agora a pergunta é da Isabela Sofia Bruce. Sou sua fã, não foi uma pergunta, foi que ela disse que é fã dela. Então, o que você quer dizer para ela? Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, Isabela. Próxima pergunta, da Ju Santos. Primeira pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho oito anos. Segunda pergunta, qual é o lugar que você mora? Eu moro em Piracicaba. São Paulo. É. É... Terceira pergunta, dela mesma, tá gente? Da Ju Santos. Pergunta, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é morar numa mansão e ser bastante rica para ajudar os pobres também. É, gente, uma mansão, uma mansão, o que Deus quiser, né gente? A gente já morando numa casa boa, tá ótimo. Ela falou que também... E essa família... E essa foi a pergunta, a família? Beijos, beijos, Ju. Beijos, Ju. Você tem quantos anos? Pergunta do Juan e Letícia. Eu tenho oito anos. De novo, vou dar pergunta do Juan e Letícia. Quando começou o seu canal? Dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro. E 2021? É. Resposta... É, resposta... Pergunta da Keila Correia. Melissa, você queria ter irmã ou irmão? Eu queria ter muita irmã. Aliás, que todo mundo falava que ia ser menina, obrigado. Eu queria ir irmã. Irmão. Então, perguntinha da Esther Silva. Qual é o nome da sua irmã bebê? Lorena. Lorena Alboros Ferreira. E agora a perguntinha da Giovana Cristina. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Bom, o nome do meu pai é Edson Alboros Eduardo. Da minha mãe, a Rafaela Ferreira dos Santos. E então, essas foram as perguntinhas, pessoal. Se você quiser deixar sua perguntinha também, pra gente poder estar respondendo, eu vou colocar outro negocinho lá na comunidade e você pode estar deixando sua pergunta e a gente vai fazer a parte 2 respondendo as perguntinhas, tá bom? Sim. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.